Olá meus amores, e aí preparados para mais uma aula de ciências? Vamos pegar a nossa postila de ciências, tá? Hoje nossa aula vai ser bem rápida, tá bom? A gente vai pegar só a postila, então a aula vai ser só da postila, tá bom? Peguem lá a postila que eu estou aqui esperando vocês, tá bom? E já vou falar a página, tá? Coloquem na página 13, por favor, e coloquem a data, tá? Não esqueçam, não esqueçam. Já colocaram? Estão muito rápidos, hein? Muito bem, vamos lá. Número 4. Leia o texto sobre o urso polar, depois faça o que se pede. Além de proteger o urso polar do frio, seu pelo branco serve de camuflagem, de camuflagem na neve, quando ele sai a caça de alimento. Suas grandes espadas são excelentes para andar na neve e servem como ótimas nadadeiras. O que quer dizer camuflagem? É o tipo de adaptação ao ambiente. Animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebidos, tá? Por exemplo, o urso polar, né? Ele é branco, ele é muito branco, e com a neve, que é muito branca. Então, ele passa despercebido, ele fica muito igual, a cor fica muito igual, então você não consegue ver, na verdade, não consegue ver e ele passa despercebido. Eu peguei aqui alguns exemplos de outros animais que eles são bem parecidos com o ambiente em que eles vivem e que eles se camuflam, tá? É como se eles se escondessem, tá? Naquele ambiente. Gente, eu separei para vocês aqui, ó, estão vendo? Aqui, ó, tá aqui o animal e esse aqui, opa, é o ambiente em que ele vive, né? Tá vendo que quase não dá para ver ele, né? Então, aqui também tem outro, ó, é bem da cor dele, tá vendo? Aqui também tem outro, ó. Esse camufla aqui, ó, o verde com o verde, aí você quase não percebe. Ele se esconde nesse ambiente que eles vivem, tá? E aqui o outro, ó, tá vendo, ó? Ele tem bem corzinha de madeira, ó, bem marronzinho, né? Que aí ele acaba se camuflando ali. Isso que é camuflagem. Entenderam? Não é muito legal? Então, voltando aqui para a nossa coxila, tá? Letra A. Qual é o ambiente do urso polar? Tá? Qual é o ambiente lá do urso polar? Não posso falar. Leia aí, prestem atenção. Letra B. Grife. Grife é você passar uma linha embaixo, tá? Pego o lápis, passo uma linha embaixo no texto. As características do urso polar que o permitem viver nesse ambiente. Tá? Característica, eu já falei. É como ele é. Como ele é que faz ele viver nesse ambiente aí que ele vive. Tá bom? Número 5. Vamos cantar? Quem vai cantar comigo? Aí, assim, ó. Peixe vivo. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Prefiri não cantar porque eu acho que vocês vão desligar. Porque, como cantora, eu sou uma ótima professora, gente. Vou deixar vocês cantarem, tá bom? A parte de cantar eu vou deixar com vocês. Letra A. Circule na letra da cantiga o nome do ser vivo. Qual é o nome do ser vivo que fala aqui, ó? Nossa, muito fácil. Letra B. Grife. Não vou falar de novo porque eu já falei o que que é. Grife o nome do ambiente desse ser vivo. Tá? Desse ser vivo aqui da letra A. Que vocês, ó, circularam aqui. Qual é o ambiente que ele vive, tá? Letra C. Por que o peixe não pode viver fora da água? Por quem, gente? Por que será? Vocês sabem. Tenho certeza que vocês sabem. Aí é a resposta pessoal. Cada um vai escrever a sua, tá bom? E página 14. Coloquem lá. Acabem de fazer. E coloca a data na página 14, tá bom? Estou esperando vocês. Vamos lá? Então. Quem são os seres vivos? Você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de um milhão deles. Mas, provavelmente, ainda há muitos outros a serem descobertos. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Observe os seres vivos representados nas imagens abaixo. Em seguida, escreva A para os animais e P para as plantas. A para os animais e P para as plantas, tudo bem? Fácil, hein? Agora, organize esses seres vivos em dois grupos. Ó. Os que forem os animais, vocês vão colocar aqui. E os que forem plantas, vocês vão colocar aqui, tá bom? Ó. Grupos. Um. Que critérios você utilizou para classificar esses seres vivos em animais ou plantas? Dois. Você conhece algum ser vivo que não tem características de planta nem de animal? Cite um exemplo. Tá bom? A nossa aula de ciências hoje foi bem curtinha. Tá? Vou deixar vocês fazendo. E até a próxima aula. Tá? Não esqueçam. Quem tiver dúvida, gente, chama a gente no zap, tá? Manda uma mensagem lá. Manda e-mail. Tá bom? Que eu e a Tia Jorge estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom? Continuem estudando, tá? A gente está gostando muito de ver vocês estudando. Tá bom? Um beijo. Até a próxima aula, tá? Fique com Deus. Tchau.